Ó, apertou uma vez, aí vai aparecer os numerozinhos aqui embaixo, tá vendo ali? Tá. E aí depois apertou de novo. Dá um girinho assim. Ó, vou dar um giro aqui, ó. Aí, ó, galera, ó, tô ensinando aqui o Thiago a usar a camerazinha aqui, ó, 4K. Sabe, galera, beleza? Estamos aqui, ó, na rua Chabatido. Pra fazer mais um vídeo pra vocês, daqui a pouco mais vocês vão estar acompanhando aí. Ó, daí agora eu tô aperto aqui, ó. 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 Salve galera, chegando com o Thiago aqui, mais um vídeo para vocês, hoje no cemitério aqui da trilha da bruxa, se inscreve aí no canal do Thiago, caçador de espíritos do Alessandro Cadote, então eu já peço permissão aqui para fazer uma filmagem aqui para os espíritos, vou fazer um agrado aqui, deixar uma vela aí, deixar um cigarrinho, agrado da Olha, está no respeito, hein? Eu só assinei uma vela aqui para o povo que habita E aí galera, que mistério, hein? E aí galera, o laguinho ali, olha, tem uma peixe que tem um campo aqui também, galera, olha, Estão assinei uma vela, galera, o povo que fazia das almas aqui no cemitério, todo o povo que aqui habita, que é uma luz, se tiver alguma voz, vai me ver quem quer ficar com a gente, Estão aqui ó, estou eu aqui com a minha câmera trismofática, e o Cadote está com a câmera dele aqui Estão só querendo fazer uma comunicação com vocês, o espírito que aqui habita, as entidades, o guardião, do local, até mesmo o fundemônio familiar Vou deixar dois cigarros aí Vou deixar dois cigarros aí Eu já fiz três vídeos aqui já É? Se não me engano Vou deixar dois agora aqui Agora já é seis horas da tarde, galera Vou deixar um velhinho aqui Vou deixar um velhinho aqui Tchau, galera Se tem algum espírito aqui que queira fazer uma comunicação, pode falar por voz, a minha câmera capta também Tão vendo a válvula que dá, não Tão vendo a válvula que dá, não Tão vendo a válvula que dá, não Aqui ó, pegou o vulto aqui Nessa lápide aqui ó Pegou um lápide Acendeu o K2 mano, aqui ó Tá acendendo, tem espírito aqui Tá acendendo o K2 vendo Tem algum espírito aqui? 6 horas Olha isso cara Ah Opa, opa Tem alguém sentado ali Tá acendendo O K2 tá direto maluco Pode falar Minha câmera capta Tá no vermelho aqui cara Tá no vermelho É Passa a comunicação novamente O que a câmera fez agora Se tiver alguma voz Pode falar alguma coisa Será que tem alguma coisa embaixo dessa telha? Ó, tem missão aí Tá aberto Tá Mas não tem nada dentro Só tem areia Só tem areia Só tem areia Mas tem bagulho de macumba É, deu tapa Não tem nada Pode tapar Pedindo permissão Só pra olhar E aqui tem uma casinha O que será nessa casinha? Banheiro 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 Ah, pior É um banheiro Ah, banheirinho no interior galera Banheiro Tchau E aí E aí Tchau. Ooooooooh Ah não, é aquela rosa lá, bem no meio, depois é aquela azul Tem aquela lá, fica olhando a pé, parece que é uma pessoa que me... E aí E aí E aí E aí Obrigado. Opa, opa. Tem alguém sentado ali? Do meu lado aqui. Bateu a vidraça lá. Tem algo aqui? Opa, opa. Aqui no meio. Tem uma presença aqui? Aqui no meio. Emhym, não é. Aqui nos queremos quando é um negativo. No meio do Cannes. Esse dizia. E aí